Boa noite, irmãos. Para vocês que estão nos acompanhando aqui no Facebook, no YouTube e também pela Rádio CIAC de Pauru, meu nome é Maria Cristina Nardi, vamos começar mais um programa Reflexões e vamos fazer então uma prece para dar início ao nosso estudo de hoje, ok? Peço a vocês então que elevem seus pensamentos a Jesus para que todos unidos possamos sintonizar com o nosso mestre. Mestre Jesus, queremos agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar um texto sob a luz dos teus ensinamentos. Pedimos à espiritualidade que nos auxiliem nesta tarefa, dando-nos intuições a respeito do entendimento deste texto. Agradecemos por todas as bênçãos que temos recebido de suas mãos e pedimos que toda a humanidade seja abençoada com muita luz, muita paz, muita harmonia, muita saúde, muita saúde, em especial para as pessoas que estão aqui conosco, nos ouvindo e que estão também sintonizados em prece. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Amigos, o programa de hoje nós vamos fazer o estudo de um texto do Emmanuel que chama Humildade de Espírito. Ele foi publicado no Reformador de junho de 1959 na página 140 e está publicado também no livro Evangelho segundo Emmanuel Mateus, que foi organizado pela FEB com todos os textos que o Emmanuel republicou com interpretações do Evangelho, dividido por Evangelho. Então tem um para o Evangelho de Mateus, um para o Evangelho de Marcos, de João e assim por diante, de todos os Evangelhos. Então nós vamos começar hoje pela leitura do texto, que eu espero que vocês gostem, né? Que é um texto onde Emmanuel toca muito num problema fundamental para a humanidade que é a questão da humildade de espírito, né? Como nós devemos desenvolver aí a nossa humildade. Bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Humildade de espírito. A humildade é um ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Amialharás recursos amoedados a mancheias, entretanto, se te não disponha a usá-los, edificando o conforto e a alegria dos outros, na convicção de que todos os bens pertencem a Deus, em breve converter-te-ás em prisioneiro do ouro que amontoaste, erguido assim a feição de teu próprio cárcere. Receberás precioso mandato de autoridade entre as criaturas terrestres. No entanto, se não procuras a inspiração do Senhor para distribuir os talentos da justa fraternidade, como quem está convencido de que todo o poder é de Deus, transformar-te-ás, pouco a pouco, no empreiteiro inconsciente do crime, por favoreceres a própria ilusão, buscando o incenso a ti mesmo na prática da injustiça. Erguerás teu nome no pedestal da cultura, contudo, se te não inclinas a sabedoria da eternidade, acendendo a luz em benefício de todos, como quem não ignora que toda a inteligência é de Deus, depressa te rojas ao chavascal da mentira, angariando em teu prejuízo a embriaguez da vaidade e a introdução à loucura. Lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. O sábio que honra a ciência, ou o direito, não prescinde da semente que lhe garante a bênção da mesa. O campo mais belo não dispensa o fio d'água que lhe fecunda o seio em dádivas de verdura. E o próprio sol, com toda a pompa de seu magnificente esplendor, embora fulcro de criação, converteria o mundo em pavoroso deserto, não fosse a chuva singela que lhe ambienta no solo a força divina. Não desdenhes, pois, servir, aprendendo com o mestre sublime que realizou o seu apostolado de amor entre a manjedoura desconhecida e a cruz da flagelação, e serás contado entre aqueles para os quais ele mesmo pronunciou as inesquecíveis palavras. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles mais facilmente se descerrarão as portas do céu. É um texto maravilhoso, como sempre. E, mano, eu tenho o dom de escrever e tocar nossos corações, porque ele traz de uma maneira muito simples, em poucas palavras, ensinamentos que influenciam a vida, influenciam profundamente uma vida. E o tema aqui hoje, então, é a humildade e como que ela pode ser aplicada na nossa vida. Vamos começar aqui pela interpretação do próprio versículo bíblico que Emmanuel cita aqui no início, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 2. Então, nós temos que, por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles, e não dos orgulhosos. Em dizendo que o reino dos céus é para o simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração. E humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem, ser pobre em espírito no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Com relação a pobres de espírito, então, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo traz essa interpretação, nos lembrando que não é relacionado nem à pobreza material, e também é muito ligada com a própria confiança que nós temos em Deus. Porque fé não é, não basta você acreditar em Deus, é você ter também uma confiança absoluta em Deus. Então, isso faz com que você se torne uma pessoa humilde, porque você percebe que você precisa de Deus. Você não se basta, você é um homem que está no mundo, você pode ter o dinheiro que for, o poder que for, a inteligência que for. Primeiro que você foi criado por Deus, não é? E segundo, se você está respirando, é por permissão de Deus. Então, nós dependemos do nosso Deus o tempo todo. Estamos aí conectados com Ele o tempo todo, através desse fluido cósmico universal que nos circunda, não é? Estamos diretamente ligados ao pensamento de Deus. Basta nós estarmos conectados a Ele, através das nossas preces, e que Ele falará conosco, com o nosso coração. E com relação à expressão aqui, que Mateus utiliza, reino dos céus, o próprio Cristo falou que o reino de Deus, o reino dos céus, ele é construído dentro de nós mesmos, através das nossas atitudes, da nossa maneira de enxergar o mundo, através do bem que fazemos ao nosso próximo e a nós mesmos, é que nós vamos encontrando esta harmonia com as leis divinas e vamos criando um reino de Deus dentro dos nossos corações, dentro do nosso espírito, certo? Então, aqui vamos partir agora para o texto de Emmanuel, né? O parágrafo primeiro, o Emmanuel fala assim, que a humildade é um ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na vida. Então, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 24, Emmanuel fala também sobre humildade, né? E ele fala assim, que a humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Então, você se sentir pequeno diante do universo é uma coisa que, ao mesmo tempo, te diminui, porque você sabe exatamente a proporção que você ocupa nesse mundo, te faz compreender que existem coisas tão grandiosas no universo, mas, ao mesmo tempo, te dá aquela liberdade interior. Você vai se apoiando sempre assim na renovação pelo bem, não é? Você vai acreditando que você é um ser em evolução, você está crescendo, né? E isso não significa que você não vale a nada. Para Deus você vale muito, ainda que as pessoas do mundo não saibam, não conheçam exatamente o seu valor. O nosso Deus sabe o seu valor. Ele te criou, ele te deixou viver sobre o mundo e ele tem um propósito para a sua vida. Ou seja, você vale muito para Deus. Você pode fazer a diferença neste grande programa de aprendizado que Deus criou para nós, que é a nossa reencarnação aqui na Terra. E através das muitas vidas que nós vivemos aqui, nós vamos aprendendo e vamos também ensinando com nossos exemplos, com as nossas palavras, àqueles que estão ao nosso redor. Sem humildade, a criatura se sente proprietária exclusiva dos bens que a cercam, se enche de ilusão e se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. Então, isso é uma coisa muito ruim, né? Você olhar para as coisas que você possui e sentir que você já é o bastante, você não precisa de Deus. E isso é uma coisa que esvazia muito o significado da vida humana aqui na Terra, não é? Porque nós não podemos ter a ilusão de que tudo isso que está aqui ao nosso redor vai se manter para sempre, não é? Nós vamos desencarnar, nós vamos sair dessa vida física, material. Então, tudo que nos cerca são apenas dádivas que Deus nos dá para nos dar um suporte durante a nossa encarnação. Mas elas não significam absolutamente nada do ponto de vista espiritual, porque a vida espiritual, sim, que é eterna, não é? Então, você sabe que você não é proprietário exclusivo de nada, que foi fornecido por Deus tudo isso, né? Aqui eu trouxe um pequeno parágrafo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 7, também no item 2, que os Espíritos ensinam. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se levar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhes acima, poderia rebaixá-los e a negar mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo. É uma posição muito dura, que o ser humano assume diante das coisas espirituais, acreditando que em tudo que ele pensa, e que ele pensa saber, é a realidade, é a verdade absoluta, e ele se debate ferrenhamente com isso, com todas as pessoas que estão ali ao seu redor. Ele não ousa olhar para Deus e ter, como assim, um olhar de humildade diante da grandeza de tudo que nós podemos enxergar. Se você sai à noite fora de casa e olha para o céu, você vê, dependendo do lugar que você está, porque hoje na cidade é tudo tão iluminado, a gente quase nem consegue enxergar. Mas se você estiver em um lugar que é bem escuro, você olha para cima e vê aquela infinidade de estrelas, a lua, então você não tem dúvidas de que, atrás de tudo aquilo que você está vendo com o seu limitado sentido visual, ele é apenas uma faísca daquilo tudo que existe no universo. Então, você tem a dimensão do que você realmente é. Então, nós somos usufrutuários desses bens e dons que Deus nos concede, né? A nossa vida, o nosso corpo, a nossa saúde, a fortuna, a autoridade que às vezes a gente exerce, as conquistas, a família, os amigos e até os nossos adversários, que são dádivas temporárias em nossa jornada e subordinados à lei de renovação que nos preside os destinos. Então, tudo que existe em torno de nós, que nós chamamos de meu, ele foi concedido por Deus a você nessa encarnação específica para que você utilize desse tesouro, né? para fazer o bem, para crescer espiritualmente, não é? É como naquela parábola dos talentos que Jesus contou, né? Que deu um talento para um trabalhador, dois talentos para outro, cinco para outro, ou seja, dá diferentemente de acordo com a capacidade que aquele servo, na parábola, tinha para realizar, assim como nós. Então, se nós estamos num nível espiritual que nós já podemos levar a luz para o mundo, Deus nos concederá um dom especial que aquele que ainda não atingiu esse meio, essa condição, possa ter. Mas dentro dessa diversidade de dons e de bens que Deus nos concede, todas as pessoas podem fazer o bem, né? Não tem ninguém que não possa fazer o bem. Nós sempre podemos utilizar aqueles dons, ainda que pequenos, ainda que o nosso dinheiro seja curto, nós podemos dar sempre uma parábola de conforto, que não precisa de dinheiro para ser dado. Então, tem inúmeras formas de você ajudar seu próximo, não é só financeiramente, né? Aí, Emmanuel fala também aqui que a humildade é ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Então, o que é o pão da vida, né? Jesus usa essa figura do pão, né? Naquelas passagens que ele fala, eu sou o pão da vida, né? Ele usa a figura do pão para ilustrar o que as pessoas realmente precisam em suas vidas, que é o alimento espiritual, né? Então, ele trouxe esse alimento espiritual para nós, né? Ele nos ensinou o que nós precisamos, né? E é conseguido através dessa fé que nós podemos ter nele, né? E a fome que nós tivermos de comer o pão espiritual, né? Porque cada pessoa tem uma espécie de fome, né? Tem pessoas que só têm fome de alimentos materiais. E a maioria deveria ter fome de conhecimentos espirituais, porque são esses realmente que vão nos fazer crescer aí como espíritos, né? E por que que ele amarga na boca, né? Aí eu trouxe aqui um trechinho da questão 717 do livro dos espíritos. Ele pergunta assim, Kardec, para os espíritos. O que pensar daqueles que se apropriam de todos os bens terrenos para proporcionar-se o supérfluo em detrimento dos que não têm sequer o necessário? Eles desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que tiverem ocasionado. Aí Kardec comenta assim, o limite do necessário e do supérfluo não tem nada de absoluto. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria. Os espíritos que ditaram esses preceitos aqui expressos não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu devido lugar. A civilização desenvolve o senso moral e ao mesmo tempo o sentimento de caridade que leva os homens a apoiarem-se mutuamente. Aqueles que vivem à custa das privações de outros exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Eles têm apenas o verniz da civilização, assim como há pessoas que só possuem a máscara da religião. Ou seja, toda essa utilização de uma maneira impensada, de uma maneira a fazer com que o que você tem em excesso falte ao teu próximo, ela entra na conta da sua responsabilidade. Ou seja, se você viver com egoísmo e orgulho, ao invés de humildade, você vai criar para si mesmo essas responsabilidades espirituais. Porque a lei divina, ela vale para todo mundo mesmo, para aquelas pessoas que não acreditam em Deus, não é só para aqueles que acreditam para aqueles que praticam uma religião. Você tem uma religião ou não, você acredite ou não, a lei da responsabilidade divina, ela é infalível, né? E essa irresponsabilidade aí, ela pode ser amarga de ser cumprida. Por isso que Emmanuel fala que ela amarga invariavelmente na boca, né? Amarga invariavelmente nas nossas encarnações, né? Que nós vamos aí recolhendo o resultado daquilo que nós fizemos em encarnações anteriores, ou até nessa encarnação mesmo, né? O segundo parágrafo, Emmanuel fala assim, Amialharás recursos amoedados a mancheias, entretanto, se te não dispões a usá-los, edificando o conforto e a alegria dos outros, Então, assim, todos os bens que nós possuímos, materiais, eles pertencem sobretudo a Deus, né? Mesmo aqueles que nós obtivemos com o nosso trabalho, se nós tivermos a força para trabalhar, a inteligência para desenvolver aquele trabalho, nós devemos isso a Deus, né? Então, aqui no comentário, a questão 714A do Livro dos Espíritos, o Kardec fala assim que o homem que busca nos excessos de todas as espécies o refinamento dos prazeres, repaixa-se mais do que os animais, pois estes sabem parar assim que satisfazem suas necessidades. Ele abdica da razão que Deus lhe deu como guia, e quanto maiores forem seus excessos, maior domínio lhe concede a sua natureza animal sobre o espiritual. As doenças, as enfermidades e a própria morte resultantes do abuso são também punição à transcrição da lei de Deus. E na questão 711, ele pergunta, o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem ter dado o meio de cumprir. Então, aqui, os bens, todos que estão no mundo, pertencem a toda a humanidade, não a pessoas específicas. Então, nós temos que olhar para aquilo que nós temos como usufrutuários mesmo, né? E vamos ter que pegar uma parte disso tudo que nós possuímos e distribuir, sim, com aquelas pessoas que têm uma necessidade maior, que não receberam aquele bem, porque é nosso dever como irmãos, né? Não permitir que o nosso próximo sucumba diante da ausência de recursos, se nós estamos vivendo, às vezes, até na opulência, né? Também aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Página 161, aqui na minha edição, os Espíritos falam aqui, no item 10, Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa a sua vontade, e o homem deles não é senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Eles são tão pouco a propriedade individual do homem, porque Deus, frequentemente, frustra todas as previsões e a fortuna escapa daquele que crê possuí-la pelos melhores títulos. Então, hoje você tem um excelente emprego, você dispõe de uma casa maravilhosa, etc. Você tem um bom padrão de vida. Então, a vida reserva surpresas para nós. Nós podemos cair vítimas de uma doença tão grave, que nós precisamos vender tudo o que nós possuímos para nos cuidar, para bancar o tratamento da nossa saúde. Então, nós não sabemos do nosso dia de amanhã. Nós não sabemos se aquilo que nós possuímos ou não vai tudo por água abaixo, de uma hora para a outra, mudando completamente o nosso padrão da existência. Então, é por isso que nós temos que ter essa consciência que nós só somos usufrutuários desses bens. Aqui também, na página 162, os espíritos falam assim, Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Aí está o segredo de bem empregar as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraza Deus é o da caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência adorada, mas esta caridade cheia de amor que procura o infeliz, que o reergue sem humilhá-lo. Então, isso que é a atitude de uma pessoa que se dedica ao cristianismo e que fala que é cristão. Ir em busca daqueles que estão infelizes. As pessoas infelizes não vão bater na sua porta. Às vezes bate um mendigo pedindo um pouco de comida na sua porta. Mas existem milhares deles espalhados pelo mundo e que nós temos que nos engajar em trabalhos, às vezes, comunitários, às vezes, sozinhos. Nós não temos esse ânimo para, às vezes, a gente ter um pouquinho de receio, de medo de como ajudar. Mas tem muitos grupos já organizados que, por exemplo, fazem uma arrecadação para comprar leite para levar para as famílias pobres da periferia, produtos de limpeza, cobertores no inverno. E você pode ajudar. Mesmo que você, às vezes, está trabalhando, não possa ir junto com esse pessoal lá diretamente, você pode ajudar, você pode pegar. Todo mundo tem um cobertor que não usa, que está guardado dentro de um armário. Lava, deixa bem limpinho, doa. Então, tem, sim. E, assim, como que nós podemos nos tornar prisioneiros desse ouro, né? Então, aqui no capítulo 5, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos falam, no item 24 aqui, a infelicidade para aqueles que não vêm, senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Dizem-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é, em realidade, mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem? Dizem-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar dissipando os miaspas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Ou seja, essa infelicidade toda que nós pensamos que não nos atingirá, sim, vai nos atingir se nós ficarmos prisioneiros desses bens materiais que nós temos e se nós nos recusarmos a fazer o bem a partir do que nós possuímos. Então, essa é a consequência que vai ser infeliz lá na frente. Pode ser que hoje pareça felicidade para nós, reter tudo isso só para nós, mas no futuro nós vamos enxergar que, na realidade, não nos trouxe felicidade alguma, só uma felicidade momentânea ligada aí à nossa vida atual. Terceiro parágrafo Emmanuel fala No entanto, se não procuras a inspiração do Senhor para distribuir os talentos da justa fraternidade, como quem está convencido de que todo poder é de Deus, transformar-te-ás, pouco a pouco, no empreiteiro inconsciente do crime por favoreceres a própria ilusão, buscando um incenso a ti mesmo na prática da injustiça. Então, aqui, pessoal, a autoridade, né, que seria o direito, o poder de mandar, né, na verdade, ela foi dada por Deus, porque quando nós combinamos a nossa reencarnação e assumimos uma posição de autoridade no mundo, nós pegamos junto toda a responsabilidade que essa autoridade representa, né, E essa autoridade é, assim mesmo, a necessidade de existirem líderes, né, que exerçam esse poder com a finalidade de organizar, de dirigir, de manter, né, por exemplo, um dirigente do centro espírita. Ele tem ali a direção, mas ele não pode, ao seu talante, fazer o que ele quiser. Ele tem a responsabilidade de estar ali com aquela finalidade princípua de levar àqueles frequentadores, àqueles trabalhadores daquela casa, essa organização, essa direção, manter esse pessoal unido nesse objetivo comum, né. Então, aquele deslumbre, né, que às vezes as pessoas têm, só porque exerce uma função aí de importante na sociedade, né, fica se sentindo como se estivesse num pedestal e todas as outras pessoas estão abaixo dele, né. Começa a ser tirano, menosprezar, humilhar as pessoas, falar com desdém das ideias que as pessoas vêm trazer para eles, né, e isso não é autoridade, não. Isso é autoritarismo, é despotismo, é absolutismo, né. Então, nós temos muitos exemplos disso na humanidade, onde foi parar tudo isso, né. Não precisamos nem lembrar aqui. Então, aquele status de ser poderoso, né, tendo aquela postura fria, rígida, arrogante, altiva, né, ameaçadora, intransigente, intimidativa, pra que tudo isso, né. Se todos nós somos irmãos, estamos, necessitamos estar todos juntos pra essa caminhada rumo ao Pai, né. Então, todo aquele que tem autoridade, seja no seu círculo religioso, seja no seu trabalho, ou que pensa que tem dentro da sua família, né, exerça isso com amor, sabendo que toda autoridade, todo poder vem de Deus. E aí você vai procurar fazer isso de uma maneira, exercer aquela liderança de uma maneira a promover a harmonia entre aquela comunidade que você está liderando, né. Então, os líderes têm uma responsabilidade muito grande. Lembrei daquela passagem de João 19, capítulo 19, versículos 10 a 11, que Pilatos pergunta a Jesus, né, autoridade, você sabe que eu tenho autoridade pra te soltar e pra te crucificar, né, e Jesus responde a ele, a autoridade que você tem, você tem porque Deus permitiu, né. Então, Jesus lembrou a Pilatos sobre isso que nós estamos falando, né. No livro Fonte e Vida, no capítulo 60, o Emmanuel fala assim, é justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. Então, pessoal, é uma ilusão pensarmos que temos autoridade e poder. tudo isso foi dado a nós provisoriamente. O quarto parágrafo Erguerás teu nome no pedestal da cultura, contudo, se te não inclinas a sabedoria da eternidade, acendendo a luz em benefício de todos, como quem ignora que toda inteligência é de Deus, depressa-te, rojas, ao chavascal da mentira, angariando em teu prejuízo a embriaguez da vaidade e a introdução à loucura. Então, da mesma forma como os bens materiais que ele falou antes, a autoridade do parágrafo anterior, agora Emmanuel fala da inteligência. Então, a nossa inteligência também tem que estar a serviço do nosso próximo. Não vai adiantar de nada para nós espiritualmente que nós tenhamos toda essa inteligência e a retenhamos só para nós. Não façamos nada com ela. Não deixamos a nossa inteligência guardada na gavetinha ali sem fazer nada absolutamente com ela. Nós temos que pensar que a inteligência também nos foi concedida por Deus ao permitir todas as experiências que nós passamos para manifestá-la para que ela possa ir aumentando cada dia mais e que nós devemos utilizá-la também para fazer o bem ao nosso próximo. O quinto parágrafo Emmanuel fala lembra-te de que bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. então a humildade ela tem que ser uma característica que é intrínseca nossa lá dentro sabe no nosso coração no nosso espírito e não naquela nossa condição reencarnatória às vezes de pobreza né como eu falei antes humildade não significa não ter recursos nós podemos ver aí pessoas que são riquíssimas materialmente falando e que são humílimas e pessoas que estão na sarjeta morando na rua e são orgulhosas não tem humildade nenhuma né então é só basta que a gente faça a caridade como meta da evolução do nosso espírito né e Emmanuel fala aqui do equilíbrio da natureza é uma observação que nós temos que fazer de como as coisas acontecem na natureza que aqui nos outros parágrafos ele vai dando o exemplo né por exemplo a árvore ela lança suas raízes bem ao fundo pra chegar no lençol freático pra que ela possa beber daquela água e se alimentar daquelas daqueles nutrientes que tem na terra ou seja existe esse equilíbrio sabe a terra dá os nutrientes que a árvore precisa a água dá a seiva que ela precisa e a árvore dá oxigênio pro mundo né ela ela vai levando toda essa harmonia que tem na natureza e existe porque na natureza não existe esse egoísmo de reter só para si se a água pegasse toda ela só pra si falasse não não vou dar água pra ninguém vai ficar só pra mim não haveriam animais não haveriam humanos não haveria vegetação no planeta né a própria água secaria porque daí o efeito do sol sobre a terra seria tão grande que que não tudo se dissiparia não existiria a vida então só existe vida no nosso planeta porque essas forças da natureza cooperam entre si né e no sexto parágrafo que o Emmanuel fala é que o sábio que honra a ciência ou o direito não prescinde da semente que lhe garante a bênção da mesa o campo o campo mais belo não dispensa o fio d'água que lhe fecunda o seio com dádivas de verdura e o próprio sol com toda a pompa do seu magnificente esplendor embora fulcro de criação converteria o mundo em pavoroso deserto não fosse a chuva singela que ele ambienta no solo a força divina então é tudo é tudo é interdependente né nós nós seres vivos que temos inteligência os animais as plantas a água a terra tudo é muito interligado né e nós precisamos dos outros a todo momento nós precisamos das coisas da natureza e nós precisamos dos outros a todo momento então pra que ter orgulho pra que ter egoísmo né se nós não somos nada se nós não dependermos do trabalho do outro né então a cada um cabe uma parte desse trabalho e todos são beneficiados quando existe essa partilha né respeito consciência dessa necessidade e humildade você não comeria pão no seu café da manhã se uma pessoa não tivesse plantado o trigo se a terra não tivesse fornecido ao trigo os nutrientes necessários pra ele se desenvolver se a água não tivesse hidratado aquela planta você não teria se o lavrador não fosse colher o trigo quando ele estivesse maduro e separasse como Jesus falava na passagem do joio do trigo tivesse separado o joio né o mato do trigo e colhido esses crãos retirado aquela casca beneficiado feito a farinha levado essa farinha pra pra ser distribuída nas indústrias aí que vão fazer esse beneficiamento e depois levá-lo aos supermercados pra finalmente você ir lá e comprar o saquinho de farinha levar pra sua casa e fazer o pão e aí se você não fez o pão vai ter mais um processo ainda foi o padeiro que foi lá comprou a farinha e fez o pão você dependeu demais essa pessoa aí pra você comer o pão então nós às vezes somos tão orgulhosos e não lembramos que nas mínimas coisas nós dependemos dos outros não é nós não temos assim desde a hora que a gente levanta da cama que a gente coloca um chinelo no pé a gente dependeu de alguém fazer aquele chinelo né é então é o buraco é bem embaixo viu pessoal nós temos que ter essa humildade de saber que nós dependemos primeiramente de Deus que tem todo esse criou todo esse aparato aí pra que nós tivéssemos a possibilidade de ter essas experiências aqui no mundo material e com isso nós pudéssemos crescer nos desenvolver como espíritos né e e aí o que que nós devemos fazer então procurar ter mais humildade e olhar para todas essas pessoas de quem nós dependemos aí olhar para Deus com todo esse reconhecimento pela sua grandeza pela é é uma grandeza tão incompreensível ainda para nós não é mas dentro da nossa compreensão que nós possamos olhar para ele com essa grandeza e ter gratidão no nosso coração por tudo que nós recebemos das mãos dele ele não pergunta se nós merecemos ou não sabe ele coloca aqui o sol para dar energia para o planeta sobre bons e maus sobre ricos e pobres ele não favorece ninguém ele não dá preferência para ninguém ele 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 não dá é a fertilidade da terra para uma pessoa específica isso é para todos nós né que estamos aqui dependemos disso para viver na matéria né então no nono parágrafo no último o Emmanuel fala assim não desdémes pois servir aprendendo com o mestre sublime que realizou o seu apostolado de amor entre a manjedoura desconhecida e a cruz da flagelação e serás contado entre aqueles para os quais ele mesmo pronunciou as inesquecíveis palavras bem-aventurados os humildes e espírito porque a eles mais facilmente se descerrarão as portas do céu então Jesus ele sempre falava muito né que ele não veio ao mundo para ser servido ele veio para servir e é muito difícil para o ser humano com todo esse egoísmo e esse orgulho que ainda existe nos nossos corações nós termos esta consciência de que nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos né então cabe a nós fazermos esta reflexão no dia de hoje em especial que nós estamos tocando nesse assunto mas em todos os momentos da nossa vida se não há nada que nós podemos fazer para servir ao outro né que nós possamos aí é dar uma palavra amiga levar uma cesta básica para uma pessoa que está passando fome ser o ombro para aquele que sofre consolar né às vezes a pessoa é faleceu né desencarnou uma pessoa da família ela está muito triste um animalzinho de estimação e você porque você é espírita você acredita na reencarnação então você vai falar a vida é assim mesmo todo mundo foi você tem que se conformar com isso não é uma atitude de um cristão fazer isso né você tem que deixar a pessoa chorar deixar a pessoa desabafar né essas palavras estritamente racionais elas não são adequadas para você falar num velório por exemplo em que a pessoa está extremamente sentida né com a separação daquele ente querido nós mesmos quantas vezes nós já passamos por isso né pelo menos eu já passei várias vezes pela separação física de entes queridos meu pai meu irmão meus alguns amigos alguns tios tias primos pessoas que eu amava muito e que foi muito difícil para mim ficar longe dessas pessoas naquele momento mesmo sabendo que esses espíritos continuam vivos mesmo sabendo que eles vão reencarnar que nós vamos nos reencontrar nós vamos ter a chance de retomar aquele relacionamento naquele momento é muito doloroso né então cabe a nós servir de ombro para aquela pessoa né em outras situações também né nós temos que servir também de apoio até para os momentos felizes né quantas pessoas aí por exemplo arrumam um bom emprego passa num concurso e tem que amargar aquela felicidade que ele tem naquele momento porque muita gente tem inveja tem inveja e vai falar que o esforço daquela pessoa não é nada que aquela pessoa foi favorecida por alguma alguma algum conhecido dela né diminui aquela pessoa que está obtendo aquele sucesso então não nós temos que também no momento de alegria dar apoio para as pessoas né as pessoas elas não crescem individualmente elas crescem em conjunto e nós estamos aqui sobre essa terra para dar este apoio ao nosso próximo né e aqui como Emmanuel disse que Jesus falava né bem aventurados os humildes de espírito porque a eles mais facilmente descerrarão as portas do céu por quê porque quando a pessoa é humilde ela se sente mais feliz ela está em equilíbrio quando a sociedade ela se sente útil né e eu tenho só um trechinho final aqui que é a pergunta 313 do livro Consolador que o Emmanuel fala assim é preciso trazer a mente descerrada a luz da vida para que a sabedoria e o amor encontrem seguro aconchego em nossa alma né então que essa humildade do coração seja um refúgio para nós que nós possamos basear a nossa vida nessa humildade e que fazendo isso nós consigamos aquela felicidade que nos leva ao desenvolvimento do nosso espírito não a felicidade precária que pode ser substituída a qualquer momento que nós temos aqui nesse mundo tá ok pessoal o tempo acabou juntamente com o texto e eu gostaria de agradecer a todos né muito obrigada por terem estado comigo por terem me ouvido espero que essas palavras façam vocês refletirem um pouco sobre tudo isso né espero vocês na próxima quinta-feira para reflexão sobre um outro texto que ainda não foi escolhido e que Jesus abençoe a todos vocês vamos fazer então uma prece para encerrarmos o programa querido mestre Jesus estamos encerrando mais um programa depois de todas essas reflexões feitas temos o nosso coração agradecido pedimos que a espiritualidade nos ajude a sermos humildes de espírito a termos vontade de servir o nosso próximo a percebermos que todas as coisas que nós temos sejam elas materiais sejam elas de inteligência ou de autoridade que elas provém do nosso Deus e que esta consciência nos leve a sermos mais felizes mais harmoniosos a estarmos em equilíbrio com a natureza com os nossos irmãos e com toda a vida espiritual também muito obrigada que assim seja graças a Deus então fiquem com Deus que Jesus nos acompanhe uma ótima finalzinho de semana aí pra vocês um bom fim de semana e que a paz de Jesus esteja presente no coração de todos vocês até a semana que vem se Deus quiser que vem Legenda Adriana Zanotto